Aqui de novo aqui no Distrito do Chá de Petrolina, fazendo aqui essa... Estamos vendo mais um veículo parando ali, ver se ele vai jogar lixo ou o que que é. Vamos ver se a gente consegue, conseguimos evitar um veículo de despejar lixo. Acho que ele desistiu, viu a gente aqui né? Bom, conseguimos aí afastar mais um carro, que certamente ia jogar lixo aqui. Mas infelizmente não tem fiscalização para ficar alguém aqui o dia todo, ou câmeras para filmar as pessoas que cometem esse tipo de crime ambiental. A gente fica realmente à mercê das autoridades que nada fazem para proteger aqui a sociedade. Porque quando você joga lixo aqui, você contamina o solo e ainda destrói o meio ambiente, fazendo a destruição da vegetação, aumento de muriçoca, dengue, tudo que é doença e diminuição dos animais. Olha só que coisa linda esse cavalo. Eu acho que ele não corre não. Deixa eu testar. Não, vai não. Pode assombrar o bichinho. Assombre não bichinho, fica aí. Eu vou passar por aqui. Vocês podem ficar aí na sua. Por baixo aqui ó. Isso, por onde eu passei. Agora a gente vai dar aqui uma pausa para colocar água nas plantas, daqui a pouco a gente volta.